Olha, eu tô indo agora me conectar com o Arcanjo Miguel, porque eu tô precisando dele aqui. Então você espera pra chamar por ele, ok? Eu vou usar ele agora, depois que eu terminar, aí você pode chamar ele pra ele te ajudar, tá? Mas eu preciso dele primeiro, então espera. Olá, ser de luz! Olá, seja muito bem-vindo! Bem-vindo a mais um vídeo, mais um episódio também do podcast Café com os Anjos. E eu sou a Mari, se você não me conhece, seja bem-vindo aqui ao meu canal, ao meu podcast. Antes de tudo, lembra de você se inscrever no canal, lembra de você me seguir no podcast pra você não perder nenhum episódio, pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Aqui a gente fala sobre anjos, eu tô aqui pra me conectar com os anjos, conectar você com eles e te ajudar a sair daquele sentimento de angústia, de dor, de... Aquele sentimento confuso, sabe? Todo mundo sente, né? Eu tô aqui pra te ajudar a sair disso, encontrar a tua paz interior, junto com os anjos. Gosta? Então fica aqui comigo. No episódio, então, de hoje nós vamos falar sobre como é que é possível que os anjos estejam em todo lugar ao mesmo tempo. Será que eles se separam? Será que eles se dividem? Será que eles se dividem em várias partes e fica um pedaço deles em cada lugar? Por isso que eu falei pra você, peraí que eu vou falar com o Miguel primeiro, depois você fala com ele. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso pra gente tentar entender como é que isso aí funciona com relação aos anjos. Eu recebi essa pergunta outro dia no meu Instagram e achei demais essa pergunta, então decidi falar com vocês a respeito disso. Então vamos lá, pega teu café, pega teu chá pra gente conversar no episódio de hoje. Então como é que funciona? O que é importantíssimo? Antes de tudo, para aí tudo e vamos conversar uma coisa muito séria primeiro. Na visão cristã, religião cristã, os anjos não são, não são onipresentes. Somente Deus é, na visão cristã, na Bíblia, na religião, somente Deus está em todo lugar, os anjos não. Os anjos, na visão cristã, estamos falando de angeologia aqui, no ponto de vista cristão, os anjos são limitados. Porém, esse canal, esse podcast, é um podcast, é um canal espiritual. Então nós não estamos aqui pra falar de religião. Não tem nada a ver com religião que é falado aqui. Então vamos pegar essa mentalidade de que os anjos são limitados e vamos deixar ele na porta, pra fora da porta de casa. Se você é religioso, se você tem essa mentalidade cristã, sem julgamentos é óbvio, porque precisamos também compreender que não existem verdades totais, não existem verdades únicas. A verdade é aquela que nós escolhemos tomar como verdade, aquela que faz sentido pra nós de forma individual. Então eu respeito, óbvio, a opinião de cada pessoa. Porém, o que eu sei, o que eu sinto, o que eu me conecto, o que os anjos já me ensinaram, tudo que eu já estudei com relação aos anjos, é que não, os anjos não são, de forma nenhuma, limitados. A única limitação, entre aspas, que os anjos podem ter é o nosso livre-arbítrio. Eles não interferem no livre-arbítrio de forma nenhuma, então eles não vão nunca poder ajudar ninguém se não for pedido a ajuda deles. Mas tirando isso, eles não têm limitação nenhuma. O que é importante entender? Por que é tão difícil pro ser humano processar a informação? Como é que eles conseguem estar em todo lugar o tempo todo? Como é que é possível? A gente não consegue, então como é que os anjos fazem isso? Porque uma coisa, uma preocupação muito grande que as pessoas têm é, tipo, se eu chamar pelo arcanjo Rafael pra ele, sei lá, pra ele curar a minha dor de cabeça, que é uma coisa simples, será que eu tô tirando ele de uma pessoa que tá lá no hospital, nos aparelhos quase morrendo, né, e existe esse combate interno, né, será que se eu estiver chamando os anjos pras minhas, pros meus problemas que são muito menores do que os outros, será que eu tô tirando eles dessas pessoas? Não, isso não existe. Toda e qualquer oração, todo e qualquer pedido é ouvido e atendido. Sempre, tá? Não existe, entendam isso no mundo, né, dos anjos, ali naquela vibração pura, porque os anjos são o estado puro do amor, da luz. Nessa vibração, não existe nada que é do 3D, nada que é vivência física e humana, ou seja, não existe julgamento, primeiro, os anjos não vão olhar pra você, né, vão olhar pra mim e falar assim, ah, a Mari não merece isso aqui, não vou dar pra ela isso aqui agora, não. Ela não merece, ela tem que pagar pelo que ela fez, então ela não vai ganhar esse pedido dela. Isso não existe, não existe julgamento. Existe o único e exclusivamente amor incondicional. Então já começa por aí. Eles não vão olhar pra você e falar assim, nossa, você tá me pedindo pra arrumar um estacionamento pro teu carro enquanto tem gente passando fome, sério. Isso é um julgamento puramente humano, do ego mesmo. Então isso não existe, tá? Então o que é importante compreender aqui com relação aos anjos? Os anjos, eles não são da nossa realidade, eles não são da nossa vibração, eles não vivem no nosso mundo físico. Os anjos são de uma frequência completamente diferente da nossa, de uma vibração completamente diferente da nossa. Eles vivem numa dimensão completamente diferente da nossa. A existência deles não é a existência nossa, não é a nossa existência humana que tem a limitação do 3D, a limitação do tempo e do espaço. Eu não consigo nesse momento ir pro Brasil porque eu tenho a limitação do espaço, eu tenho a limitação do tempo. Os anjos não. Na vibração, na frequência, na dimensão que eles vivem, não existe isso. Não existe tempo nem espaço. Então sim, os anjos são onipresentes. Eles estão em todo lugar, a todo momento. passado, presente, futuro, não existe isso fora da experiência humana. Então eles estão aonde é chamado, aonde existe a intenção de conexão com eles, lá estarão eles. Se eu estou aqui nesse momento com a intenção de me conectar com o arcanjo Miguel, ele estará comigo e também com você, se ao mesmo tempo você estiver chamando por ele, porque ele não tem a limitação física. Ele não tem a limitação do espaço. Ele não tem a limitação do tempo. Entendem? Então não se preocupe se você está chamando por um anjo porque você não está tirando de nenhuma forma ele de outra pessoa. E eles não. Não é que eles se separam. Eles não se dividem em camadas, em pedaços, pra estar em todo lugar. Voltamos pra essa questão. Isso é uma mentalidade humana que a gente não consegue processar a informação de que eles estão em todo lugar o tempo todo. Basta chamar pra que eles possam ajudar. Aí quase, porque eu estava até me perguntando aqui, conversando com eles, a melhor forma que eu poderia até explicar pra vocês isso, e eles me falaram, usa a analogia do ar. É como o ar. Se eu estou respirando mais ar aqui, eu não estou tirando o ar de você. Você também tem ar disponível pra você. Você também está respirando o ar. Nesse exato momento. O ar está presente no planeta inteiro. Pra todos. Abundantemente. Constantemente. E não é que o ar está se dividindo. Eles não são pedaços de ar. Aqui tem um pedaço. Corre todo mundo pra lá, que é só lá que a gente consegue respirar. Não. Então os anjos é a mesma coisa. Eles não se dividem. Eles não se multiplicam. Eles simplesmente existem. Porque na dimensão que eles vivem, na frequência que eles existem, não existe isso de tempo e de espaço. É a mesma coisa. É como se eu que estou aqui, nesse momento em Portugal, se eu que estou em Portugal, é como se eu estivesse do lado de você que está aí no Brasil, de você que está no Japão, onde você está na Austrália, é como se nós estivéssemos aqui juntos agora. Não existe isso. Nossa, mas é tão longe. Eu estou aqui no Brasil, pedi pelo Miguel e alguém lá na Austrália pediu. Ele vai ter que viajar até lá, coitado. Não. É como se nós estivéssemos... Não existe a limitação do espaço. É como se todo mundo estivesse no mesmo lugar, todo mundo junto. Então não existe isso. Não é que os anjos se separam. Eles simplesmente existem. Houve a intenção da conexão com eles e lá eles estão. Então, houve a intenção de você respirar o ar, não é? Se você puxar o ar, o ar vem, o ar simplesmente está aqui. Se você dizer para você não vou mais respirar e você trancar a tua respiração, não tem mais ar. Não é? A decisão é tua. É o teu livre-arbítrio. Os anjos é a mesma coisa. Se você decidir chamá-los, respirá-los, eles aqui estarão. E não significa que eu, estando aqui puxando um anjo para mim, não significa que você não tem também a vibração dele disponível para você, porque ele simplesmente existe em todo lugar, a todo momento. Ele não se divide. Eu sei que é difícil de entender porque a gente tem a mentalidade 3D. Se você quer compreender um pouquinho melhor sobre isso, vai lá ouvir os meus episódios do podcast que eu falei exatamente sobre a vivência no 3D, a vivência no 4D e a vivência no 5D. Ali você consegue entender um pouquinho mais sobre essa questão das limitações. Então, os anjos não têm isso. E é isso que eu quero deixar claro para você. Eles existem o tempo todo e a todo momento. Eles viajam em tempo e espaço. Eles acontecem. Eles simplesmente existem. Passado, presente e futuro. Eles estão aqui. Se você mandar um anjo para uma reunião que você vai ter amanhã, ele lá estará. Ele já está lá. Ele já vive lá. E ele vive aqui. Não existe o tempo e o espaço. Não existe a limitação. Não tem limitação nenhuma. Eles são completamente ilimitados. Eles são o amor puro. Eles são raios, expressões divinas. Quer dizer, você está dizendo que se os anjos têm limitação, você está dizendo que Deus tem limitação. Porque eles são as expressões, as virtudes divinas. Não existe limitação. É amor incondicional. Não existem condições. Não existe condicionamento para que esse amor aconteça. Entende? Então, quer dizer, se eu chamo pelo Miguel e você está me dizendo que eu chamei pelo Miguel e ele não... Isso significa que ele não pode estar com você agora. Significa que isso não é amor incondicional. Você está dando uma condição. Ele se estiver aqui, não pode estar lá. E isso é uma vivência humana, física. Experiência no planeta Terra. A vibração dos anjos é completamente diferente. É um outro plano vibratório, uma frequência muito elevada que não tem nada a ver com a nossa cabecinha, o nosso ego, o nosso julgamento aqui nesse plano 3D, na vivência física. Eles não são físicos. eles simplesmente existem. Então, não se preocupe em chamar o anjo que você quiser para o que você desejar, porque lá eles estarão. Se você está querendo, como eu falei, pedir ajuda para um estacionamento, se você está querendo ajuda para arrumar o pneu do teu carro, você está precisando de ajuda para conseguir, sei lá, para conseguir encontrar o vestido da tua festa. O que for, eles vão te ajudar. incondicional. E só porque eles estão te ajudando a encontrar um vestido para você sair em uma festa, não significa que eles não estão ajudando o pobrezinho que está lá com fome ou a pessoa que está no hospital doente. Não tem condição. Eles ajudam a todos, a todo momento, desde que a gente peça, desde que a gente abra o coração e permita que eles entrem e permita que eles façam parte da nossa vida caminhando conosco e nos ajudando. Compreendido ser de luz. Ok? Espero que você se lembre disso da próxima vez. Não, você não se limite, tá bom? Não se limite em chamar pelos antes, porque eles vão te ajudar em tudo que você precisar. Confia. Confia. Tá bom? Mas é isso. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é um episódio curto, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Para que vocês também compreendam que a gente tem que sair do nosso ego e a gente tem que aprender a ser mais como eles, a ser amor a todo momento, incondicionalmente. Na verdade, é para isso que a gente está aqui, para passar por esse aprendizado, nos lembrarmos que somos amor. Tá bom? Então, fique bem, meu querido ser de luz. Se esse episódio te inspirou, compartilha ele com alguém, manda ele para alguém. Talvez outra pessoa esteja precisando também saber disso hoje. Tá bom? E lembra de me seguir no Instagram para a gente conversar mais. Tá? É o Maria Molina Angels. Me procura lá para a gente continuar conversando sempre. E também te convido para entrar na Tribo dos Seres de Luz, que é gratuita, lá no WhatsApp ou no Telegram, você que escolhe. Entra lá, porque tem mensagens dos anjos todos os dias para quem está lá na tribo e coisas bem exclusivas também. Tá bom? A gente se vê. Então, não foge, não. Vamos continuar a nossa conexão. Um beijo com muito amor e luz no teu coração. Fique bem e até a próxima. Gratidão, gratidão, gratidão. Shanti, shanti, shanti. E namastê. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.